Encontro do G20 termina com promessa de fundo para combate à pobreza e novas metas para o clima. Reportagem completa de Brasília, Yasmin Costa. O Brasil vai ser o país sede do encontro de líderes do G20 em 2024. O anúncio foi feito no encerramento da edição deste ano que aconteceu em Roma. Durante dois dias de reuniões, os líderes trataram das metas para limitar o aumento da temperatura neste século a um grau e meio, como foi acordado em 2015 no Acordo de Paris. No entanto, os chefes de Estado e presidentes não afirmaram quando essa meta será alcançada. O anúncio final da cúpula do G20 também contou com a promessa de ajuda financeira de 100 bilhões de dólares aos países em vulnerabilidade para combater a pobreza, a desigualdade, a desnutrição e a diferença de gênero. O primeiro ministro da Itália, Mário Draghi, também disse que os países vão acelerar a redução do uso de carvão. No discurso do presidente Jair Bolsonaro ao G20, ele exaltou a vacinação contra a Covid-19 no Brasil e mencionou o auxílio emergencial como um destaque do governo durante a pandemia. Bolsonaro também elogiou o acordo sobre a tributação internacional, celebrado pelo G20 no âmbito da OCDE, e falou da importância do trabalho do grupo. Pouco antes do discurso, o presidente Bolsonaro teve uma conversa com o presidente turco, Recep Tcherdogan. Essa conversa teve uma grande repercussão, porque Bolsonaro disse que a Petrobras é um problema, porque até pouco tempo a estatal era um partido político. Essa fala de Bolsonaro vem em meio a dificuldades do governo para conter a alta do combustível, que afeta a popularidade. Mas Bolsonaro disse ao presidente turco que a economia brasileira está voltando bem e forte, e que não é fácil ser um chefe de Estado, mas o governo dele está resistindo.